Bom dia, olha uma raridade por aqui, eu vou acordar junto com ele, eu quero fazer café Aqui ó, olha a despeitadrezinha, mas tudo, responsabilidade, responsável ali ó, responsável disso tudo Você, dois, três Bom dia filho Tá bom dia, fala bom dia pessoal Gostoso? Cafézinho? Um bom, olá Bom dia, meus filhos lindos, bom dia gente, aí como é que vocês estão? Bom dia assim né, já falei bom dia pra vocês Mas agora oficialmente eu aparecendo aqui pra vocês Vou passar aqui meu repradorzinho de pontos de todos os dias Olhozinho mirra Ó, vou passar aqui É, tô fazendo agora gente, eu vou, tô fazendo uma aula de curso E aí eu tô só vou pentear aqui meu cabelo, passar um repradorzinho de pontos E vou estudar bastante aqui agora E é isso gente, hoje eu não vou lá pro sítio Porque eu tenho que fazer minha unha E vou fazer minha cibacilha também Aí hoje eu preciso estar aqui né E aí por isso que hoje eu não vou Ai, irmão Codô Ele pediu como pro João gente, você não tá entendendo É o João? É o João? Fala oi pro João, fala oi João Olha o que eu descer gente E agora chega né Quer mamãe? Agora quer mamãe, agora eu não vou Agora eu sei se eu vou Tô aqui no supermercado gente Vim comprar feijão Vocês agitam que eu tenho em casa? Não tem feijão Aí eu vou comprar feijão Vou comprar umas coisas aqui também que tá faltando Pra fazer almoço Fiz um almocinho lá em casa E comprar também umas coisinhas aqui Que tamo precisando Uma passosa Que eu quero Enfim Ó Vou pegar aqui um feijãozinho Aí eu vou pegar alguma coisa pra fazer de almoço Uma carne, alguma coisinha aqui E é isso Vou fazer umas comprinhas aqui Depois quando chegar na casa Eu mostro pra vocês o que eu comprei Tô aqui fazendo meu almoço gente Já temperei a carne Tô fazendo aqui arrozinho E tem o feijão cozinhando né Aí agora Eu vou colocar aqui óleo Pra poder citar o zifo E vou pegar aqui também Meu alho Ó Vou fazer aqui um almocinho rapidinho gente Que daqui a pouco já tem que sair Já vou terminar meu almoço E tomar um banho Que eu tenho que sair Ó Eu vou pôr um pouquinho de alho aqui E aí já pôr um pouquinho Pra poder pôr na carne E aqui ó Já vou colocar os zifos Vou pegar um almoço aqui Ó Nossa cheirinho mais bom de comida Pessoal vocês viram no stories passado Uma moça comendo cenoura Vou te mostrar pra vocês Porque Essa cenoura eu compro Pra tratar dos cavalos Elas é só menorzinho Elas não servem pra venda de mercado Então eu compro elas Então é o primeiro dia Beleza E é doce Bem doce Tô aqui ó Juntas as cocotas Já tá na hora de eu fechar Essas Eu tratei de a seda Agora tem que tratar de tarde Ali ó Tem Três ovos no ninho dali Ali tem mais três 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 ali E hoje eu já colhi Eu comprei esse galão Usou pra porração gente Olha que beleza E aí eu Já tratei delas na parte de manhã Já soltei Agora é só na parte da tarde Já tá na hora também né Uma coisa que eu fiz Foi tirar os peixes Quero mostrar pra vocês meus peixes O lago Olha lá o que tá acontecendo A cor aqui tá ficando verde E morreu alguns peixes Eu acho que por causa do frio Nem é por causa da água Pessoal Como eu tava falando É Eu acho que eles não morreram Por causa que a água tá verde Porque tem água correndo Normal Eu acho que o que aconteceu É o seguinte Eles morreram por causa do frio Não sei se quem cria peixe aí Já aconteceu isso Né Gente Agora que começou Eu não sei É Mas eu vou deixar uma caixa de perguntas Aqui pra vocês Tá O que vocês querem mais Vê no ciclo Aí eu vou mostrar pra vocês Fechou Pessoal Pessoal Nós tínhamos secado O poço Que eu quero mexer nele Porém Por causa dos peixes morrendo Olha aí Olha o tanto Olha o pouco De água que tá vindo Tá vindo bem pouquinho Porque na seca agora Ela quase seca Mas dá pra aumentar Mas a gente não quer aumentar Quer deixar desse tanto Porque vai pôr mais uma água aqui E olha Olha o tamanho do jundiá Que tamanho que tá E aqui tá sujo Gente Porque eu nem lavei Porque eu ia remendar Fazer um servicinho aqui Ó E aqui nós resolvemos Nós vamos acabar o serviço da obra Pra depois Mexer nesse poço aqui Vamos colocar aqui depois A ideia agora é só salvar o peixe Não deixar eles morrem Só que tem só um pouco Tem muito peixe no lago ainda Mas tem que secar Pra pegar eles E aí E aí E aí E aí E aí